É, meus amigos, estamos saindo agora do estado de São Paulo e entrando no meu querido Paraná. O objetivo hoje é atravessar aqui os 500 km entre o estado de São Paulo e o estado de Santa Catarina. Vamos fazer uma pequena escala lá em Rio Negrinho. Rapaz, se eu gosto demais de andar aqui na BR-153, eu até prefiro andar lá na... Fede isso aqui, olha. Paisagem. Ruim aqui que não tem sinal de celular. E você fica aqui praticamente 50 km, 43, né, pra ser mais exato, entre Baiti. Sem posto, sem recurso, né? Se acontecer alguma coisa, você vai demorar pra resolver o teu problema. Olha que coisa linda. O voo também é bonito. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no Cayenne 168 da BR-153, município de Ventania. Olha o gordinho aí com a escanha dele. Estamos indo ali pra Montenegro, Rio Grande do Sul. Nossa rota aqui, vamos descer pela 116, né? 153. 277, pedacinho dela. Sentido Palmeira. Aí, Mafra. Uma paradinha em Rio Negrinho pra descarregar um banco de baterias. Meio jogo de bateria de locomotiva. E vamos lá buscar nossa mudancinha lá na cidade de Montenegro. Acompanha a gente aí. Vamos ver o que tem de legal pra mostrar pra vocês aí nessa viagem. Já vou pedindo pra você o like. A sua inscrição, se você não é inscrito, não esquece de ativar o sininho aí, tá? E se gostar muito do conteúdo e quiser ser um apoiador do canal, torne-se membro. Ai, ai. Vamos que vamos. Ah, siga-nos no Instagram também, tá bom? O blog Oito Rodas tá lá no Instagram. Tem no Facebook. No Facebook eu não sou muito ativo lá. Mas no Insta lá tem os stores. Você vai estar mais por dentro em tempo real. Aqui no YouTube a gente coloca aí, com bastante delay aí, os vídeos, né? Rapaz, olha que paisagem mais linda. Vai longe. Galera, olha o farol desses esclareadores. Espetacular, né? Quem fabrica esse farol aí, ah? É lá. Ele tem até um farol. E dá pra colocar com a mesma potência, aliás. Esse farol aí. Aí, cabe descobrir se a nossa legislação permite. Bom dia, pessoal. Supernoitamos aqui em Palmeira. Não é Palmeiras não, viu? É Palmeira. Paraná. Geralmente eu não gosto de dormir na beira da rodovia, assim. Igual eu dormi ali, vocês viram ali, eu saio bem na beiradinha, né? Mas, rapaz... O equipamento de refrigeração do homem tá barulhento, hein? Tchau, 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 tchau. Supernoitamos. Ai ai, foi uma ótima noite de sono Aqui a direita nós vamos para Irati Reto para São João do Triunfo E a esquerda nossa aqui Iremos para Curitiba Só que a gente vai entrar ali para Porto Amazonas E amanhã seu bem nubladão, né? BR-376 Aí pessoal, já passamos Lapa Vamos passar agora no Rio da Várzea Ó a Tchelinho Ó a Tchelinho Aí pessoal, estamos saindo do Paraná E entrando em Santa Catarina Aí, aí, aí Aqui no trem Nossa, empaca E aí 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 pessoal, já descarregamos as baterias Vai lá, Elaine Vai, vai, vai Parece que é uma lenda, olha aí Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. A gente faz aquela programação, né? Vai chegar logo. Vai sim. Vida boa. Sem pressa. Também chega, né? Se o transformador vai chegar, eu também vou chegar. É, 310 quilômetros, a BR-116 corta a cidade de Santa Catarina. É, 310 quilômetros. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Tá vendo? Tá vendo a gralinha azul ainda, hein? Tá que tem, hein? 98? 99? É uma coisa assim, né? É, acho que é. Bom, meus amigos, estamos aqui na BR-116, já vamos pegar a freeway em sentido 101. Mudançinha carregada, se vocês olharem na sombra ali atrás, ali ó, vai ver que tem um carrinho pendurado pra fora. A mudança tá bem carregada. Tinha bastante coisa. Nossa, estamos aqui em São Leopoldo, vamos pegar ali, sentido gravata aí. Olha o grilinho calificado aí, ó. Olha o grilinho calificado aí, ó. Olha o grilinho calificado. Olha o grilinho calificado. É, pessoal, bom dia. Bater pneu aqui, né? Conferir tudo. Todo mundo batidinho. Olha o grilinho calificado. Olha o grilinho calificado. É pessoal, nós estamos em Dubai Estamos aqui em Balneário Camboriú Fala seu Alex Schneider Eu aqui ó, pertinho do cegue, tá bom? Tá fazendo aniversário aí quando a gente passou na balsa aí, né? Quem passou, passou, quem não passou, não passa mais, hein? É pessoal, estamos saindo do Paraná Vamos entrar no... Vamos entrar no estado de São Paulo Aí, orra mano, chegamos em São Paulo Olha o rio Itararé Olha o rio Bom dia pessoal Estamos aqui em Itaporanga Estamos aqui no Posto Turco Fica no trevinho da cidade Já dormiu ali ó Do lado da caçamba do bovão ali 5 para 7 da manhã A galera das entregas já está chegando Uma baúzinha É uma chips Radarzinho Radarzinho É chegamos ao nosso destino Burangaba 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 Burangaba